Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim Então Jesus acrescentou Assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar essas parábolas partiu dali Caríssimo irmão, caríssima irmã durante vários dias nós nos deleitamos positivamente em escutar as parábolas pronunciadas por Jesus e que se encontram no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus Hoje nós somos convidados a olhar para o final de todas as coisas Para quem, como é o meu caso vive em lugares de muito peixe, de muita pesca Vale a pena pensar o nosso caso de Belém quando se chega ao ver o peso de madrugada os barcos que chegam com os peixes quantidade imensa de peixes e aqueles caminhões que chegam para se carregarem de peixes e levarem para vários locais Nós entendemos muito essa realidade e essas afirmações que estão no Evangelho que acabamos de ouvir O final de tudo é desta forma Exatamente aquelas pessoas que ouvem as parábolas de Jesus precisam estar atentas Nós não nascemos somente para hoje mas temos um destino eterno vai chegar o momento em que terminará o nosso caminho nessa terra e vamos nos apresentar diante de Deus E é claro Nosso Senhor afirma no final dos tempos é que tudo será acertado Será que Deus quer castigar qualquer pessoa? Não Cada um de nós prepara a eternidade a ser vivida Gosto de repetir uma expressão que ouvi uma vez O céu é uma casa em que a gente vai morar depois da nossa partida desta terra Mas nós a preparamos aqui nesta terra Que cada um de nós tome consciência da bela responsabilidade que nós temos de viver fiéis a nosso Senhor e a sua palavra para irmos adiante e sermos conduzidos efetivamente à santidade à perfeição de nossa vida cristã É palavra de vida eterna Amém